E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir Você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir